E hoje nós vamos fazer uma viagem no espaço e tempo. Ué? Aula de física? Não! Aula de inglês e nós vamos falar sobre preposições de tempo e preposições de lugar. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e você está assistindo English Help Brazil. Antes de continuarmos para a nossa aula, por favor, like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sininho de notificações. É muito importante ativar este sininho. Eu não sei como é que o YouTube faz, mas quando você ativa o sininho, o meu próximo vídeo vai lá direto para o seu celular ou para o seu computador. Ok? Então não esqueçam, ativem o sininho. Aqui estão as minhas redes sociais, Twitter e Instagram. Sigam-me por lá. E para você que está interessado em fazer aulas de inglês via Skype, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a minha página no Facebook. Contatem-me por lá. Ok? Tudo dito. Vamos à aula. E hoje, então, nós vamos falar sobre as preposições de tempo e preposições de lugar. Acontece que são três preposições. In, on e at. Todas elas servem para tempo e espaço. Em inglês, tem sempre aquela coisa do contexto. Então, nós vamos ter que ver o contexto para ver qual preposição se encaixa aqui. Ok? Então, nós vamos começar a falar sobre as preposições de tempo. Quando nós usamos in. In você vai usar para períodos mais longos. Ok? Tipo, meses, anos. He was born in 1995. Ele nasceu em 1995. Você usa in, porque nós estamos nos referindo ao ano. Ok? On. Quando é que você usa o on? O on você usa para uma data específica. Pode ser para um feriado também. Então, aquela mesma frase que ele nasceu em 1995, eu vou colocar aqui. He was born on September 24th, 1995. Ele nasceu em 24 de setembro de 1995. Eu usei on, porque aqui eu estou me referindo a uma data específica. E o at? Quando é que a gente usa o at? O at é próprio para uma hora específica. Ok? Então, I see you at four o'clock. Eu te vejo às quatro. Exatamente às quatro. Ok? E as preposições de lugar? Também tem algumas regrinhas? Sim, elas têm umas regrinhas também. Tem sempre umas regrinhas, como eu sempre digo. Então, para as preposições de lugar, como é que nós vamos nos regular para elas? Então, vamos começar de novo com a preposição in. In você vai usar para um lugar maior ou para um ambiente. I am in the kitchen. É um ambiente, a cozinha. Ou então, você vai usar para lugares maiores, tipo I am in downtown. Eu estou no centro da cidade. É um bairro da cidade. Não é tão específico assim. I am in Campinas. Eu estou em Campinas. Você não disse aonde. Ok? On, para as preposições de lugar, ele vai ser usado para superfícies e para indicar também que objetos estão em cima de outros. Ok? A famosa frase, the book is on the table. O livro está na mesa. Ele está sobre a mesa. Então, você vai usar on. Ok? On street. Também você vai usar on. E o at? Para preposições de lugares. Bem, o at, quando você tiver uma localização precisa. Por exemplo, I am at home. Eu estou em casa. A sua casa é um ponto específico da cidade. Ela tem uma rua, tem um número, tem um CEP. Exatamente um ponto específico. Então, I am at home. Eu estou em casa. I am at work. Eu estou no trabalho. O seu trabalho também tem um endereço específico na cidade. I am at school. A sua escola também tem um endereço específico na cidade. At. Ok? Você usa para coisas específicas. Bem, as regras são essas. Agora eu vou apresentar aqui para vocês um quadro com alguns exemplos para vocês poderem fixar o que vocês aprenderam agora. Ok? Vamos ver. E aqui estão as regras das preposições, que eu vou deixar neste canto para que você possa conferir uma a uma enquanto vemos os exemplos. O mais importante é você lembrar sempre que seja para as preposições de tempo que para as preposições de lugar, as regras seguem sempre uma mesma lógica. E agora vamos ver o primeiro exemplo de uma preposição de lugar. E agora vamos ver o primeiro exemplo de uma preposição de lugar. Meu aniversário é em junho. Eu usei in porque eu determinei só o mês. Eu não determinei uma data específica. A próxima que é on. He was born on September 24th. Aqui eu usei on porque eu já acrescentei o mês e também o dia do nascimento. Então está mais preciso. É uma data com dia e mês. Agora um outro exemplo de preposição de tempo com at. My interview is at 3 o'clock. Minha entrevista é às 3 horas. At, porque aqui eu coloquei uma hora exata, precisa. Então usamos at. E agora passamos para a parte de baixo, que são as preposições de lugar. Começamos por in. Bangkok is in Thailand. Bangkok fica na Tailândia. Eu usei in porque aqui eu só especifiquei o país. E aí dá aquele conceito de menos precisão, lugares maiores. Agora um exemplo com on. I left the keys on the counter. Eu deixei as chaves no balcão. Eu usei on porque aqui entra naquela regra de que objetos sobre objetos nós devemos usar a preposição on. Então a chave é um objeto, estava sobre o balcão. A preposição correta que usamos foi on. E agora um exemplo de preposição de lugar com at. The football game is at the stadium. Eu usei o at porque o estádio tem um lugar específico na cidade. Ok? Então esses foram os exemplos das preposições de tempo e de lugar. Essa foi a nossa viagem no tempo e espaço. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que nós apresentamos aqui hoje. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like aqui nesse vídeo. É muito importante para o canal. E see you next time. Bye! Bye!